que é o Thiago Almeida salve, salve, dali Tiff obrigado Thiago Almeida eu acho que ele é seu parça acompanha lá o canal o teu canal é onde, Tiff? qual que é a plataforma? eu estou agora na Kik kik.com barra Tiff117 lá o bom like é 95% 95% é pro stream e 5% da plataforma lá é bom como que é? o que é isso? então dá pra fazer um dinheiro legal lá kik.com kik com essa divisão então dá pra fazer um dinheiro legal dobra o que você ganhava no Youtube na plataforma, se a galera for lá dobra aqui é praticamente metade Youtube, Twitch você pega metade lá na Kik 95.5% lá é um é da como é o nome do cara lá? esqueci agora o maior cassino online que tem no mundo aí o cara meteu loucão lá tá indo pra cima da Twitch lá vamos ver contratando os caras grandes lá pegou muita gente da Twitch também fez um contrato com um cara lá de 100 milhões de dólares por dois anos e aí? grana hein? e cara a gente ficou de falar muito do Olavo aqui claro que como é uma conversa é um ambiente dinâmico fluido né a gente vai tocando em outros assuntos e nunca tem como não falar das hard news também ainda mais que fui pôr o tweet do Renato e tava logo na sequência esse do Bolsonaro ele gosta bastante o amor o 38 de falar do do Jair falar até que é pior que o Lula meu Deus calma né não o Olavo disse o Olavo disse meses antes de morrer que se o Bolsonaro não tomasse coragem e agisse como homem finalmente que ele não deixasse de ser um covarde ele ia ser o homem mais desprezado na história do Brasil e isso não foi eu não foi o Olavo e Bolsonaro vai ser o homem mais desprezado na história do Brasil só que cada vez mais gente tá caindo na real muitos bolsonaristas Léo Pirão mesmo da Rádio Brado era um defensor da porra de Bolsonaro ele já tá caindo na maioria das pessoas que eu conheço é isso nem todo mundo tem o mesmo horizonte o horizonte de visão né as pessoas vão aceitando cada um no seu tempo né é eu acredito que dentro de 10, 20 anos Bolsonaro vai ser mais desprezado que Dilma Dilma vai ser uma pessoa que vai ser sempre admirada eu acho que não eu acho que não eu não concordo com o Renato mas eu reconheço uma das coisas que ele falou analisando eu não acho que isso vai acontecer ainda mais como é que o Brasil vai piorar ainda a galera vai ficar com saudade dele vai se tornar um marco Lula foi mais adorado que Bolsonaro já foi não é isso Lula chegou a ter a prova de quase 70% não é isso sim ou não depende da região também né Lula dizia que o maior orgulho dele era não ter nenhum candidato a presidência que não fosse socialista não é isso ele teve a vitória absoluta todos os outros caras ali defendiam a mesma coisa não é isso ou não isso foi na eleição de 2010 Renato eleição de 2010 quando Lula termina o mandato dele eleição é eleição de Dilma Serra, Marina Silva e Primo de Arruda Sampaio você tem quatro comunistas eleição Daniel, João, Renato, Giro e como é o nome Paulo Cogos é isso aí é isso mesmo é isso mesmo agora o Bolsonaro veja o meu raciocínio é o seguinte do ponto de vista de cidadão de pessoa do Bolsonaro evidentemente que ele é muito melhor do que qualquer um desses Lula, Dilma etc etc agora do ponto de vista de estratégia política eu concordo com o Renato que assim ele teve a possibilidade de agir e não agiu a minha decepção com o Bolsonaro não é com ele como cidadão como pessoa se ele não fosse presidente fosse meu amigo do clube da resenha lá do clube onde joga futebol ele concorda comigo em quase tudo mas do ponto de vista prático as ações dele ele arregou como o Lucas Dias colocou aqui ele teve a possibilidade de agir e não agiu eu falo no meu canal lá muitas vezes que a minha visão do que aconteceu foi tipo assim o Bolsonaro eu acho que a coisa mais importante que talvez que tinha nele que eu vejo como presidente mais como um garoto propaganda ele nem é efetivo de fato de fazer as coisas acontecer mas um garoto propaganda e eu acho assim o Bolsonaro tá ali todo dia vamos supor durante a pandemia por mais que ele fizesse o contrário tá ligado porque durante a pandemia ele ia pra Rede Globo apanhar lá falando em liberdade toma vacina se quiser não foi isso que aconteceu a gente foi obrigado a tomar vacina aqui na minha cidade você não renovava nem seu CNH ele falava toma vacina se quiser e as pessoas sendo perdendo emprego e sem poder viajar você não pois é é isso que eu falo as medidas extraordinárias todas e dizendo que o poder total era de deixando tudo ele dizia uma coisa e fazia outra é o que eu tô falando que às vezes eu acho que a questão dele ser o garoto por exemplo hoje em dia eu vejo muita gente batendo nessa questão da liberdade de poder ou não escolher tomar vacina e tal e eu acho que isso foi muito influenciado pelo Bolsonaro tá ligado foi por isso que eu falei o pessoal aqui fica dizendo que é o babovo do Bolsonaro não tem babovo porra nenhuma o que eu tô dizendo do Bolsonaro é o seguinte tem gente que fala que o governo dele foi muito bom se ele fosse bom ele tava lá ainda ninguém tá falando não tô falando isso eu tô dizendo que ele cometeu ele cometeu a candidatura a candidatura do descondenado foi listo e lista ele podia ter sido candidato o rádio olão foi listo o rádio olão aconteceu ou não aconteceu não teve censura prévia o Bolsonaro não podia dizer coisas tipo assim a campanha pelo amor de Deus essa campanha não saiu pelo amor de Deus todo mundo sendo censurado na cara do agora dizer que ele perdeu ele perdeu dois anos antes que ele disse se o Lula fosse solto ele ia ser eleito e ele sabia que ia acontecer e deixou não é isso ou não o Bolsonaro perdeu dois anos antes quando o Lula foi solto não é isso ou não claro o Lula foi solto Renato o Lula foi solto o Lula foi solto no dia 8 de novembro de 2019 pré-pandemia tá certo ele foi solto ele foi solto no primeiro ano de uma data porra o Bolsonaro tinha que ter tomado uma providência ali tá certo o babovo do Bolsonaro ele errou ele tinha que ter tomado providência ali se dispasse a citação completa é porque a passividade atrai agressividade se quer paz prepare-se para a guerra isso que tem lá isso que em Vegetos Renato não é isso tem lá é isso Bolsonaro passivo 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 atrai o que começou a atrair o cara ficou de 4 com a bunda pra cima começou a entrar cada vez maior a galera perdeu respeito pelo cara dava grito ele obedecia aí começou a qualquer cachorro de rua arrumar dar ordem bronca é isso voltando pra Olavo o que tem no consulado de formação política mais importante mais importante do que a opinião do cara mais importante do que o que ele diz é o que ele pensa e mais importante do que ele pensa são seus compromissos pessoais se eu chegar pra você e dizer assim olha você vai fazer uma promessa pra mim que eu acredito em sua palavra que você tem honra mas se você cumprir a promessa seu filho e sua mulher vão morrer você vai dizer porra lamento Renato mas você eu não vou descumprir minha promessa eu te emprestei dinheiro e esse dinheiro é necessário pra seu filho e sua mulher viver você vai lhe dar calote não é isso não vai ou não vai é provável não tem um jeito eu vou lhe dar calote eu sei que eu tô errado mas eu vou lhe dar calote porque você tem compromissos pessoais mais fortes do que a sua palavra e a sua criança pessoal não é isso ou não é verdade não é isso Daniel é verdade como você tá analisando a ação política de alguém você pode considerar o que ele diz é importante o bigode disse que ia fazer ele no mencranfe lá disse que ia botar pra lascar ele falou ou não falou o Lula disse que o Lula e o Haddad eles tão fazendo o que eles tão dizendo o que eles fizeram é bom ouvir o que o cara tá dizendo agora mais importante do que isso é saber a crença do cara você nomearia Sérgio Moro ministro da justiça sem ler um artigo do cara pega qualquer artigo do cara de 5, 10 anos atrás você vai ver que é o cara liga com qualquer colega da faculdade do cara que você vai saber quantas bancas de ele participou de juiz de professor da porra toda pessoas de investigação social pro cara só ligar pro corão da instituição e perguntar quem era ele pelo amor de Deus então é isso primeiro o que o cara diz segundo o que o cara acredita agora mais importante do que isso é com quem ele anda quem anda com vagabundo acaba virando o que quem anda com drogado com ladrão acaba virando o que por isso que o Nath você é uma média de quem você anda meu irmão mulher que anda com rapariga é o que rapariga porra ela vai começar a ouvir ouvir a conversa ah é maravilhoso ótimo vamos pra o iate a lancha jet ski de graça não é isso ou não você quer sua mulher não com puta ela vai começar a conversar seu mulher que você é um merda que você não botou o iate não é isso ou não é lógico é isso Renato estão comentando aqui de pedir dinheiro em seu nome nenhum de vocês pede dinheiro pela direct se o cara quiser me dar dinheiro pode comprar o curso lá na refúgio que eu fico feliz se o cara quiser me dar dinheiro eu sei que um perfil pede dinheiro em seu nome eu não fico rapaz os caras teve uma galera que pegou o curso que a gente vendeu na hotmart copiou a porra e tá vendendo na hotmart os caras estão me peranteando na cara dura na hotmart os caras gravaram na tora o vídeo gravaram na tora mesmo na tela capturaram a tela e tão vendendo a porra que se foda não tô nem aí eu quero evangelizar que as pessoas te passam a mensagem pra frente se alguém quiser comprar o curso que eu vendo lá de autocustódia vende lá na refúgiobitcoin.com.br se você não quiser tem uma porrada de gente vendendo aí na hotmart até falsificado não é isso ou não tem uns caras da merda não, não, tô falando de perfil falso perfil falso que cria uma conta falsa sua tem um monte de dinheiro que eu vou te mandar em novo porra, velho eu tenho uma criptomoeda mágica que vai modificar por 10 tem grupo tem grupo o meu grupo mesmo no Telegram não tem 10 mil pessoas tem grupo de 20 mil pessoas no Telegram que a minha cara você escreve lá Renato Amoedo Renato 38 aparece um monte de golpe de grupo de pirâmide porra, velho o cara ouça meu livro tá de graça no YouTube tá de graça o PDF ouça meu livro 10 minutos que você vai ver que não sou eu não é isso ou não é foda, né? quando você quer um quando você quer um impossível só quem pode satisfazer é o mentiroso é o diabo, né? ou não? é verdade é verdade não existe, porra hein? é verdade então não mandem dinheiro pra essa conta falsa do Renato mandem pro Superchat aqui e, ô gente a gente o cara quiser me mandar dinheiro o cara pode me mandar dinheiro onde que não me dê dinheiro não? se você quiser comprar o curso vai lá na Refúgio comprou agora os livros é tudo falsificado eu nunca me compondei com isso bota o PDF de graça na internet a galera tá imprimindo o livro vendendo aí na Torra eu não tô nem aí os caras estão eu não denunciei, porra os caras estão vendendo o curso igualzinho do curso da Hotmart na Hotmart e eu não denuncio eu não tô nem aí, porra o Tiff, o Renato a gente tinha combinado de falar bastante do Olavo cara, como eu disse é uma coisa dinâmica vai andando e tal e a gente chegou aqui no horário eu agradeço demais vocês e pra a gente vai fazer novas vezes lógico mas pra encerrar eu queria que cada um vocês indicassem um livro ou um texto ou algo do Olavo que tenha sido muito importante pra vocês começando pelo Tiff por favor cara, o Olavo tem uns documentários muito bons deles lá no Brasil Paralelo são os que eu mais recomendo só digitar lá no canal do Brasil Paralelo Olavo de Carvalho pode assistir tudo que tiver lá que é é